Quem te escreve é um amigo de vidas passadas e seu nome é Allan Kardec. Allan Kardec! O espírito da verdade tem razão. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. Eu sempre fico emocionado nessas horas porque eu embarco muito com a história do Rivaio. Trinta anos de magistério, ele deixar o magistério assim é sensacional. Muito obrigado, viu? Eu lembro que eu olhei, eu estava andando como personagem, filmando, e eu passei por um reflexo meu. E aí eu olhei e ouvi o Kardec, quer dizer, filmando, em cena, tinha ali a figura dele. Eu fiquei muito tranquilo. Música 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 Música